A CIDADE NO BRASIL Guaranazes na área São Miguel na área São Mateus na área Sem palavras, Cidade Tiradentes na área É isso mesmo, rapaz E tem mais, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos money das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for Tem que ser se também é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar Que sou homem e não um cobalte Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigil rico, mas ama os que vendem o gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória roda Nessa história, vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Pra que não morra E também não mate O tic tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada Verenado Cheia de ponteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio E um pretinho Seu cartel Era um fuzido Nego drama 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 Reunido na zona lança Nessa tarde de noite de domingo Vai só Essa é pra você 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 Descendente do escravo Que não teve direito A indenização Olha só Taria um filme Uma negra e uma criança Nos braços Solitária da floresta De comprar Criar Survejar Olha outra vez No rosto da multidão A multidão É um moço Certo, rosto e coração Em São Paulo Tem rajá Ganha céu A garoa Rangacada Nem a torre de papel Fabiã brasileira Dois quanto mundo Não sou feira de um Fome show Vagabundo Nunca Maria Sou gravado A cena vai O bastardo Mas o filho Fado Cê bata Ei, senhor DJ Eu sei porque você é sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não aguenta a pé cê Diz que era E a sua vela Ouviu Temis que red Temis que fuziu Admito Essas caras é bonito Sim, eu não sei fazer Internet E do cassete Os carros louco Atrasado Eu tô Concursivo Eu faço só repetir Seu jogo é sujo E eu Não me caixa Eu sou problema de montão De carnaval Carnaval Meu vida só Eu sou leão Sou de bagunça Fica Problema com o escalo Quem humil Fica Inacreditável Mas seu filho Não se imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Diga e fala Diga Não Dialecto Esse não é mais seu Subiu Entrependo Seu rádio Também Cê nem viu Mas é isso Era aquilo O que você não dizia Seu filho quer cê Pera Ironia Qual o que eu sinto Teu baga aí Que tal Que cê diz Você sente o negro Tem uma voz Tenta ser feliz Tem uma cama quente E fez tão bom assim O que cê vê O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tipo Quer dizer Que te diz Bota céu aberto E pare de bater Ele tinha de vergonha Eu não corri Eu tô vivando Mesmo aqui você não Cê não passa Qual do mar vermelho Abrir o sol Amigo no doito brau Opa Aquele louco Que não pode errar Aquele que você Eu bem amado Esses dez de pele barra Eu sou fã Me torne bem Dos diamantes Calama Valeu fã Nego tema Tchau 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 Tchau